E esse selo Amigos dos Animais terá como objetivos primordiais a promoção do bem-estar animal, o estímulo à convivência harmônica entre animais domésticos e seres humanos nos espaços públicos e privados. Cidade de Cascavel é uma cidade de quase 350 mil habitantes, cresce todos os dias, desenvolvimento econômico, geração de empregos e a causa animal tem que ser levada muito a sério. Então parabéns a essa Casa de Leis, que aprovou várias leis para poder dar suporte ao bem-estar animal. Então parabéns às empresas que acreditam, parabéns às ONGs de protetores, parabéns às famílias que cuidam dos animais. Tem pessoas que têm 70, 50, 30 animais na sua casa, faz a sua parte. E tem pessoas que abandonam os animais, rigores da lei, tem que ser presa, multa e acabou. Não tem mais ou menos. Abandonou os animais? Bom, se abandona a mãe, abandona a pai, abandona o filho, não vai abandonar o animal? E a responsabilidade na causa animal é de cada um de nós. Muito obrigado, peço voto favorável.